Olá, galera! Aqui o professor Fininho, passando para desejar a todos um feliz Dia Nacional da Matemática, dia 6 de maio. E hoje, dia 6 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Matemática em homenagem ao professor Mal Batarran. Na verdade, o professor Júlio César Melo Souza, que ficou conhecido como Mal Batarran. A obra mais conhecida dele é o livro O Homem que Calculava, tá certo? Mas não é o único livro dele. Na verdade, ele escreveu mais de 50 livros. Escreveu livros romances, como é O Homem que Calculava. Escreveu livros para professores, tá certo? Então, é bem famoso. E ele faleceu em 1974. E quando foi em 2004, foi proposto esse Dia Nacional da Matemática. Lembrando que o Dia Internacional da Matemática é o dia 14 de março. Como em inglês se escreve 3 do 4, então em homenagem a Pi. Valeu!